Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E faz muito tempo que a gente não fala de Game Design, então hoje eu queria retomar um assunto com vocês de Game Design Que é como que eu aprendo um pouco mais de Game Design com os jogos que eu jogo Como alguns aí, acredito que saibam, eu trabalho com a área de computação E na área de computação tem um negócio muito famoso que são os padrões Padrões é uma coisa que na verdade serve para qualquer área A área de computação acabou roubando um pouco, entre aspas, essa ideia dos padrões da área de arquitetura A partir de um livro chamado A Pattern Language de um cara chamado Alexander Então, a ideia do padrão é o que? A gente não pode confundir porque em português a palavra padrão acaba incorporando duas palavras do inglês Que tem significados diferentes Ele pega tanto a palavra Standard quanto a palavra Pattern Então, a palavra Standard tem a ver com norma Então, você vai lá e determina uma norma que ele vira um padrão Que as pessoas da área têm que seguir para aquilo Por exemplo, o nosso padrão de tomada seria um exemplo de Standard Que todo mundo é determinado, todo mundo tem que seguir O Pattern já é aquela coisa que é o padrão Mas não porque alguém foi lá e impôs Mas porque você percebeu que aquilo ali era uma solução recorrente Ou seja, que aquela solução era utilizada com sucesso em vários contextos Então, acabou virando um padrão E é desse tipo de padrão que eu vou falar para vocês Então, eu pessoalmente faço parte da área de padrões na parte de computação Vou em várias conferências Já, inclusive, ajudei a organizar algumas Tanto no Brasil quanto no exterior E essa ideia dos padrões é uma coisa que me ajuda muito dentro do contexto de game design Por quê? Porque, assim, muita gente pergunta O que você lê para... Qual é o seu principal material de estudo para game design? O meu principal material de estudo são os próprios jogos Eu aprendo muito com eles E como que eu faço isso? Eu pego, por exemplo, um jogo Quando eu jogo ele, eu tento observar quais são as soluções que ele usou para determinadas questões E aí, quando eu jogo um outro jogo, eu observo aquilo também E aí, eu vou vendo, por exemplo Olha, tem essa solução aqui para esse determinado tipo de problema Ela foi usada por tais jogos Aqueles outros usaram uma solução diferente Aquele ali, olha que legal Ele pegou essa solução aqui e utilizou uma variação dela Vou dar um exemplo, por exemplo, como você determinar o primeiro jogador Então, por exemplo Você seta o primeiro jogador E isso aí não muda durante o jogo E aí você, por exemplo, completa uma rodada antes de terminar o jogo Ou então, você faz uma rodada e esse primeiro jogador vai variando Ou tem alguma coisa dentro do jogo Que faz o jogador merecer aquele primeiro jogador Faz ele conquistar o direito de ser o primeiro jogador Tudo isso vai depender se ser primeiro jogador Ou quão vantagem isso é dentro do jogo Pode ser que seja ruim Então, esses padrões A ideia é você tentar observar o que acontece em cada jogo E tentar abstrair uma solução Do tipo, olha Isso aqui pode ser um problema Por exemplo, na hora de fazer pontuação Ou como você incentivar os jogadores A fazer determinada ação Ou, às vezes, por exemplo É um jogo de construir coisas E, às vezes, chega na última rodada O jogador não consegue completar nada Então, às vezes, fica aquela rodada meio me Alguns jogos têm soluções interessantes Para evitar que isso aconteça Então, tudo isso aí eu acho que é bem interessante Para você, como designer, passar a prestar atenção E aí, na minha cabeça Tem uma coleção desses padrões Ou seja, à medida que eu vou jogando Eu vou criando um repertório A respeito de soluções Para um determinado tipo de problema E por isso que eu gosto de buscar Muito esses jogos diferentosos Que, muitas vezes, eles pegam E adicionam uma nova solução Aqui dentro da minha cabeça Ou adicionam uma variação De uma solução dentro da minha cabeça Ou, às vezes, até Me dá uma ideia De como eu posso variar Um determinado tipo de solução De repente, eu vou até buscar uma variação diferente Às vezes, conhecendo esses padrões Eu sei que, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma coisa Num jogo que é diferente Eu sei que eu, pelo menos Às vezes, não vou conhecer nenhum jogo Que usou aquilo daquela maneira Então, eu acho que isso é muito importante Nesse trabalho de Nesse trabalho de game design E, assim, eu acho que Outro dia me perguntaram O que do meu trabalho Me ajudou mais Nessa parte do game design E eu diria que foi justamente isso Foi Essa mentalidade Que eu adquiri ao longo dos anos Para enxergar Esses padrões Certo? E aí, quer saber mais de padrões? Dá uma procurada Qualquer coisa Entre em contato Que a gente bate um papo a respeito Certo, pessoal? Um abração Até o próximo vídeo